Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades, então se é novo por aqui, já deixa seu like e inscreva-se no canal. E hoje é dia de irmos para a Europa e conhecermos um pouco mais sobre a Holanda. E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e sem mais enrolação, vamos nessa! Com 41,2 mil quilômetros quadrados, a Holanda, oficialmente Países Baixos, é o centésimo trigésimo segundo maior país do mundo e o sexuagésimo oitavo mais populoso, com 17 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Amsterdã, contando com uma população de 875 mil pessoas. Sua língua oficial é o neerlandês, também chamado de holandês. Seu nome significa literalmente Terras Baixas. O país é dividido em 12 províncias e suas maiores cidades além da capital são Roterdã, Haia, Utrecht e Endoven. Em sua bandeira, o vermelho simboliza a coragem e valentia do povo holandês. O branco representa a lealdade e a pureza. Já o azul simboliza as águas dos mares. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o país possui a 17ª maior economia do mundo, com um PIB de 888 bilhões de dólares e sua moeda é o euro. É um dos melhores países para se viver, possuindo o décimo melhor IDH do planeta e, além disso, é a quinta nação mais feliz do mundo, sendo bastante progressista e liberal. Foi o primeiro país do mundo a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Embora Holanda não seja o seu nome, o país muitas vezes é chamado assim. O que acontece é que lá existe uma região geográfica com esse nome, que significa algo como terra da madeira. Bom, na época das navegações, todo o poder do atual país estava concentrado naquela região e, assim, começou a ser chamado por esse nome. Seu governo é uma monarquia constitucional, possuindo um primeiro-ministro e um rei, que, aliás, é o rei Guilherme Alexandre, que chegou ao trono em 2013, após a abdicação da sua mãe, a rainha Beatriz. Agora, vamos para um pequeno resumo da sua história. No passado, a região era controlada pelos Borgonha e, posteriormente, pelos Habsburgo. Já por volta de 1570, os holandeses revoltaram-se contra o rei Felipe II da Espanha, que era o soberano desse território. Com isso, inicia-se a Guerra dos 80 Anos, que é finalizada com a Independência da República dos Países Baixos. Em 1795, foi dominado pela França e, em 1815, é formado o Reino dos Países Baixos, juntamente com a Bélgica, que ganharia independência 15 anos depois. E, de 1940 a 1945, foi ocupado pela Alemanha. Nesse período, a rainha do país e toda a sua família fugiram para a Inglaterra e, depois, para o Canadá, onde ficaram exilados. É o país mais densamente habitado da Europa, com uma densidade populacional de 406 habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 45% de sua população vive na região chamada Randstad, que compõe as cidades de Amsterdã, Aya, Rotterdam e Utrecht. É o maior produtor e exportador de tulipas do mundo. Os Campos de Tulipas também são uma das maiores atrações turísticas da Holanda. O mundialmente famoso Desfile das Flores da Primavera também é um grande atrativo para os turistas. Mas as tulipas, originalmente, não nasciam lá. Elas foram trazidas do Império Otomano nos anos 1600. Os Países Baixos pertencem ao Reino dos Países Baixos. Esse reino engloba territórios no Caribe, Aruba, Curaçal e São Martinho. Essas ilhas, basicamente, são países com leis e governos próprios. E, junto com os Países Baixos, formam o Reino dos Países Baixos. É algo parecido como os países que formam o Reino Unido. Você sabia que as cenouras não costumavam ser laranja? Elas eram pretas, amarelas, vermelhas, roxas ou brancas. Uma variante laranja foi feita em homenagem à Casa de Orange, que liderou a revolta contra os espanhóis e, mais tarde, se tornou a família real holandesa. Até hoje, essa é a cor nacional do país. Aia é conhecida pelo apelido de Cidade Internacional da Paz e Justiça, por causa de sua longa história de direitos humanos e tratados internacionais que foram assinados lá. E falando sobre essa cidade, que está localizada na província da Holanda do Sul, ela, basicamente, é a capital do país. Embora a capital oficial seja Amsterdã, todo o governo neerlandês está sediado em Aia. E, voltando para Amsterdã, ela é cortada por uma rede interminável de canais. Não é à toa que a cidade possui mais de 1.200 pontes, a mais antiga delas ainda em estado original, data do ano 1648. Além disso, a cidade está 2 metros abaixo do nível do mar. No mundo, só existem duas capitais assim, Amsterdã e Baku, capital do Azerbaijão. E, talvez, uma de suas moradoras mais famosas tenha sido Anne Frank. Embora tenha nascido na Alemanha, a maior parte de sua vida ela viveu em Amsterdã. Durante a ocupação do exército alemão na Segunda Guerra, mais de 70% dos judeus do país foram mortos. A família Frank e mais quatro pessoas ficaram escondidos por dois anos até serem descobertos. Desses, somente o pai de Anne sobreviveu. O local hoje funciona como um museu. E, quando falamos que seu nome é Países Baixos, é porque são baixos mesmo. Seu ponto mais alto possui apenas 322 metros de altitude. Mais de um quarto do seu território está abaixo do nível do mar. Felizmente, para as pessoas que vivem lá, os neerlandeses são bastante experientes quando se trata em bombear áreas alagadas, usando um intrincado sistema de moinhos de vento, estações de bombeamento e diques. E falando em moinhos, existem mais de mil deles pelo país. Alguns são patrimônios mundiais da Unesco e ainda estão sendo usados para drenar a água da terra. Ao todo, o país possui 10 sítios listados como patrimônios da humanidade. Cerca de 18% do seu território um dia já esteve sob o mar ou lagos. O maior dique do país possui 32 quilômetros de comprimento. Já outros são verdadeiras maravilhas da engenharia. É lá onde está o Porto de Roterdã, o maior porto da Europa e um dos maiores do mundo. O porto está em operação há mais de 600 anos e em todas as suas extensões já ocupa uma área de 120 quilômetros quadrados e tem uma extensão de 42 quilômetros. Ah, e foi de lá de onde partiram os navios que invadiram e tomaram a costa nordeste brasileira dos portugueses. Os holandeses dominaram e batizaram a região de Nova Holanda. O domínio durou 24 anos. Por lá, há uma cidade apelidada de Avenesa da Holanda. Githjorn é uma pequena cidade no interior do país e boa parte de suas ruas são cortadas por canais. Ou seja, só barcos passam por elas. A paisagem é belíssima e o melhor é que no inverno esses canais congelam e se tornam pistas de patinação. É o país das bicicletas. Ao todo, existem mais de 23 milhões de bicicletas por lá. Número esse superior ao da população. Embora não seja o principal meio de transporte, pelo menos um quarto das viagens são feitas com elas. Porém, cuidado com sua bicicleta por lá. Anualmente, mais de 100 mil delas são roubadas. A população holandesa é a mais alta do mundo. A média de altura entre os homens é de 1,84 m e das mulheres de 1,70 m. Os holandeses contribuíram bastante ao mundo com suas invenções. Entre algumas delas podemos citar o telescópio, o microscópio, o CD, o DVD, a fita cassete e o Bluetooth. Não é à toa que o país possui ao todo 20 prêmios Nobel. Possui inúmeras festividades. Porém, a maior é o dia do rei, comemorado em 27 de abril. Nesse dia, se celebra o aniversário da monarquia neerlandesa. Outras comemorações bastante famosas são a Parada das Flores, o dia da lembrança e libertação e a grandiosa Parada do Orgulho Gay. E bom, esses foram alguns fatos que eu consegui pegar sobre a Holanda. E aí, qual deles que você achou mais interessante? Deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui.